E trazendo pra você um pouquinho dos sabores da Serra, do Festival de Truta de Nova Friburgo, que já está na sua décima edição. E nós estamos também ao vivo, vou olhar agora pro celular assim ó, ao vivo pela internet, pelo Facebook, pra você acompanhar também a gente em qualquer lugar que você estiver, através do nosso aplicativo, através da internet, viu? Estou aqui com uma convidada especial, seja bem-vinda, minha chará, Luciana. Que bom tê-la aqui, Luciana, com o restaurante Varandão. Que coisa boa. Obrigada. Varandão já está aí há quanto tempo, Luciana? Nós já temos 15 anos já. 15 anos. Eu tenho mais tempo de restaurante, mas a gente está há 15 anos no mercado. A idade da TV Zoom, olha só. É, que bom. Vamos fazer a idade juntos, estamos debutando ainda. É, isso aí. Coisa boa. E vocês prepararam também um prato especial para o Festival da Truta. Explica pra gente direitinho em casa, essa décima edição do festival, junto com os sabores da serra. Tá. Esse é o quarto festival que eu estou participando, né? E esse ano a gente está mais focado nos produtos da região. Então, cada restaurante escolheu um prato que combinasse, assim, com a truta e que fosse da região. Então, eu escolhi o aipim. E o aipim frito combina demais com a truta, né? Nossa, o aipim frito é gostoso demais, né? É muito bom. É bom demais. E é bem aqui da nossa terra também, muitos produtores que trabalham com aipim, não é isso? É, e a organização do festival, ela, assim, preferiu colocar uns produtos que combinassem também com a truta, que são produzidos aqui na região, para também valorizar, né? Não só a truta, mas também valorizar o produto da região, que é o aipim, que é o inhame, né? A batata doce, a batata baroa, né? Que são produzidos aqui na região. E aí, você também, para acompanhar esse prato, você fez uma barnição também muito gostosa. O que você fez para acompanhar a truta? Então... Além da aipim, né? A truta, né? Ela é um prato, assim, que ele tem um sabor especial, né? Então, para acompanhar esse prato, a gente colocou também esse molho de alcaparras com manteiga, né? Isso que fica mais... Que fica muito bom. Essa trutinha está uma gracinha também, né? É. Isso. E o arroz à grega, que é um arroz que combina muito com peixe, né? É um arroz com alguns legumes, né? Cenoura cozida, a ervilha, né? E passas. Então, você fez tudo isso para acompanhar a truta. Exatamente. E no Festival Sabores da Serra, você também vai estar com aquele pastelzinho gostoso. É. O Sabores da Serra é um evento que vai ter na antiga rodoviária, né? Na Estação Livre. Isso, na Estação Livre, que é justamente para agregar valor ao produto friburguense, né? Que nós temos não só a truta, mas nós temos a cachaça, nós temos a cerveja, né? O Guaraná, agora. Exato, o Guaraná. Então, quer dizer, todos os participantes do festival, os restaurantes também vão estar participando e também os produtos da região. A gente tem morango, chocolate. Isso, tem morango, chocolate. Vai estar tudo lá. Vai estar todo mundo reunido lá, que é justamente para dar um valor no festival. Isso. E a gente começar a ter, assim, uma... Como é que a gente pode falar? Melhorar também a nossa autoestima, né, Luciana? Exatamente. Valorizar as coisas que a gente tem aqui. É, Friburgo está, assim, desde 2011, né, que foi aquela tragédia horrível na cidade, que a gente está buscando parceria, né, de tanto a parte do comércio como também dos produtores para a gente fazer uma cidade melhor, né? Então, esse ano a gente está fazendo esse festival justamente para valorizar o produto daqui. E a gente só consegue isso unindo forças. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Isso aí. Está aí, prova do varandão, olha, que está com esse prato maravilhoso. É truta campestre. Isso. Esse prato dá tranquilamente para duas pessoas. Tranquilo, duas pessoas. Comerem super bem, viu? Aí vem o filé de truta, né? Os dois filés de truta, né? Vou mostrar aqui, virar aqui um pouquinho, olha só, gente. Ó, os dois filés com toda aipim. A truta, ela tem aquele temperinho, né, que vocês... É o segredinho do varandão. E vem com o molho de alcaparras por cima e o arroz, a grega, né, que também é muito querido, assim, difícil alguém que não gosta das passas. Ele combina muito bem. É, tem gente que pede sem passas. Está vendo? A gente conhece a galera. Isso aí. E vem com aipim, né, com tudo e dá tranquilamente para duas pessoas. Tranquilo, dá para duas pessoas. Aí chegou lá, é só pedir, mas tem outras coisas também, né? Tem muita... É, nós temos um cardápio bem variado. Vocês têm na hora do almoço aquilo? É, eu tenho comida aquilo na hora do almoço, né? E tem o cardápio também. E à noite a gente tem o self-service de sopa e tem o cardápio também. É, Friburgo está sempre aquele friozinho mais à noite, mesmo no verão, né? Não, a sopa eu não paro, não. A sopa é tanto no inverno quanto no verão. Sempre dá aquele friozinho à noite. Exatamente. Final de noite é gostoso. Vem de sopa mesmo. E você tem uma variedade também, né? Com certeza. Então, e nos sabores da serra você estará também com o pastelzinho nos dias 12, 13, 14 e 15, né? Não, na verdade eu vou estar só no dia 14. Só um dia. É, que vai ter o pastelzinho de truta, né? Que é para acompanhar também com as cervejas, né? Que vai estar lá. Tá, tá certo. Então, olha só, gente, o décimo festival, né, de truta está acontecendo durante todo esse mês, mês de novembro, em vários restaurantes aqui da cidade. Inclusive, ó, você pode pegar esse prospecto ali no centro de turismo tem, na Arabesco você pode levar também para casa. Porque aqui tem todos os restaurantes com os pratos que estão participando. Inclusive, algumas oficinas também que estão acontecendo em alguns dos restaurantes. No Varandão tem... Ah, já aconteceu. Já participou. Que é o truta que foi dia 5. Foi sábado. Foi sábado. Foi. Já aconteceu. Porque o festival está acontecendo desde o dia 1º de novembro e vai até o último dia. E os sabores da serra vêm junto ao festival, né, como se fosse, assim, um incentivo a mais para mostrar os produtos locais dentro do festival. Então, chame as pessoas, né, que você conhece da região, de outras cidades, do Rio, de Niterói. Saia um pouquinho, né, daquela vida maluca que a gente sempre sabe que tem aí embaixo. E chame o pessoal para curtir um pouquinho essa truta daqui da serra. Que truta, eu sempre falo, gosta de sombra e água fresca. E o melhor lugar é Friburgo. Com certeza. Então, faz um convite, Luciana, pessoal de casa. Olha para aquela câmera lá do Igor e faz um convite pessoal de casa, principalmente para experimentar a truta campestre do Varandão. Então, venho experimentar a truta, né, que é um prato tipicamente friburguense, né. E aproveitando o festival, que vai ter vários restaurantes com essa iguaria, né. E também valorizar a gastronomia de Friburgo, que é tão rica, né. Verdade. E onde fica o Varandão? O Varandão fica na Mons. Miranda, 46, aqui no centro da cidade, em frente ao Hotel São Paulo. Isso. Ali, naquela esquininha, fica na esquina do Nossa Senhora das Dores, não é isso? Com o Hotel São Paulo. Exatamente. E realmente é delicioso, viu. O restaurante predileto do João Pedro, meu filho. Ah, obrigada. E dos meus pais também. Fico feliz de ouvir isso. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo prato, está muito bonito. Obrigada. E com certeza muito saboroso, né. É, depois você experimenta. Com certeza. E a gente está brincando, porque hoje é o aniversário do nosso diretor de imagem. E a gente está falando que é o almocinho dele hoje. Ele é do tamanho do prato. Obrigada, Luciana. Isso aí. Obrigada a você. Até a próxima. Até mais.